O que que é? Onde aqui? Trajes? Procura aí Não vai ainda, filho Ah, eu acho que só falta... Olha, roupa, papel na armela Copa atrapalhando Vai, vai, vai Vai, tira junto Vai, tira junto Vai, tira junto Trinta e duas jujubas É, trinta e duas de você Ah, cada bichinho é uma jujuba? É Ou será que na fase final a gente vai ter que pular Na pessoa Vamos ver Antes dela nos comer Vamos ver se nessa aí vai ter isso, né? Daí vai ter um gigante ali fora, se não tem uma pessoa Deve ter que ter Vem tentar comer aquele... Bichinho Olha ali, olha ali, ó Lê Ah, você é da equipe laranja A equipe laranja agora, hein? A equipe laranja é boa, né? Cê tá... Cê tá... Cê tá dourado Isso, pá, esse botão que só usou pra pular Usa pra acertar a bola E acertar os cara azul Pai, é isso aí, né? Os caras estão te empurrando Também é essa coisa que eu estou empurrando Aê, feio com... Aê, feio com... Aê, nossa Ei, o cara vai pegar o... Aê, o cara vai pegar o... Aí ó, uuuh caralho errei Mas vai dar tempo, dar tempo, alguém vai dar Não! Bora, 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 bora Aí, você vai lá Vai lá, já Ai, nossa Mas é que tu tem junto com minha vida Um a um pai, vai pai, pai Presta atenção no jogo, perde o seu gol pai Não Ih, o cara Ele fez isso, ó Ele fez bicicleta Ah, foi gol Foi gol Vai, faz gol, pelo menos vai O louco, os caras são fera Nossa, fizeram Um par de gol Não, não, não É gol Vou pular juntos Ui, 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 ui A gente consegue, pai Ah, tem pouco tempo Doze segundos Dez segundos Ai, mata você Ai, gol, pega a bola de trás Vai ser gol Gol, gol, gol Gol A gente fez gol Não deu tempo de fazer o gol, cara Fala você, você Ah, eu sei que peso Tá viriginho Ah, que mapa a gente vai Não sei Ah, esse mapa a gente vai achar Vamos jogar aquele É Dupla Não, diz É legal, as pessoas te ajudam Pular as coisas Sabe? Não Aquele lá, pô Vamos jogar esse aqui a última vez, então Não, esse daí Ué, eu saí? Esse aí foi eliminado Ninguém falou nada Não Como você não sabe esse Que que tá focado? Entendi Vai filho Põe lá naquele aqui, corrida Tá bom Vamos ver se já chegou logo o treco Não tem isso aí, esquece isso aí Esquece isso aí Bora, bora, bora Tô indo em tudo Ah, foi isso mesmo Vai Vamos nessa Qual que é? Não, dupla não 500 pessoas lá morrendo Esse? Acho que é esse aí Vai É de sobrevivência Será que vai ter um tsunami? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Gente, eu sou o Teter Rocky O mais corajoso desse jogo Se tiver tsunami Se tiver tsunami Então não é Aí, porque tsunami de Juju Vamos ver, vamos ver Vai lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Debueno E fui Cai, cai, cai Foi o meteoro Vai 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 Caiu do céu e feito meteoro Round Final vine Battle mestre dos hambúrgueres, é a Daring May, 913, tô eu, tô eu, ato em bater se eu ric Fogar essa coisa é muito difícil gente acreditando super mas eu digo aqui. Ah, eu também quero. Agora eu quero. Vem sempre. A gente consegue aquele item. Vamos tentar. Acho que nunca vai vencer. Você entendeu, né? Tem que pegar aquelas coisinhas, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Você entendeu, né, pai? Tem que pegar aquelas pinhatas da base do amigo. Pinhata da base do amigo. Que pinhata, cara? Mas pinhati! Pô, não, mas não é isso então. Eu quero aquele que você vai indo, vai indo. Não pode cair. Ah! Aí nasce de volta, sabe? Ah, sim! Nossa, maior difícil o treco. Então, mas é esse que eu quero jogar. Não quero jogar esse aqui. Ah, esse é legal também. Vamos ver. Vamos ver. Ó, pegador é o oichi hambúrguer. Oichi. Oichi hambúrguer. Afinal, sei lá o que, escrito não sei lá, que língua em coreano. É pra pegar. É pra pegar! Pega o pregoso! Pai, você me pegou o chão! Não, não, não. Pai, você é o preço em cima. O quê? Aí, agora vamos jogar lá. Pula, pula! Pular. Pronto. Agora vai lá. Fala o jogo que eu quero jogar. Não, não quero jogar esse aí, não. Não, pai. Vocês não... Vocês apertam esse botão, hein? Põe lá que eu quero jogar. É o solo tranquilo. O solo tranquilo. Solo tranquilo. Ó, gente, o jogo tá meio gentil, porque não é tranquilo. Não é nem um pouco tranquilo. As pessoas, tipo, eu não entrego. Solo tranquilo. Tem vontade de... Solo tranquilo. Solo tranquilo. Fazer o meu próprio mato, mas, assim, difícil pra caramba. E eu consegui fazer isso. Selva do sacolejo. Ah, esse daí eu já fiz, pai. Você também já fez. Você sabe, cara. Eu já fiz, pai. Você sabe nem por onde a galinha meja. É... É muito difícil. Esse negócio fica... PUM! Explodido. Dei, você vai longe. Selva do sacolejo. Vai logo. Aí, ó. Não, vai por aqui que é mais fácil. Não, não é mais fácil. Eu vou retalque, ó. Ó lá o que os caras fazem. Ó lá as pessoas morrendo. Viu? Aqui mesmo, ó. Aqui mesmo, tô dando pra o lado. Aqui, rapaz, ó. Ah, nada. Vamos nadar. Vamos nadar. Ó. 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 Passa do sacolejo. Solva o tranquilo, rapaz, ó. Ó. Salva o tranquilo, ó. Salva o tranquilo? Ó. 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 Puta. Mierda. Não é nem o tranquilo da gente. Gente, não é? Ó, ó, ó. Nossa, meu. Chama, chama, chama. Chama. Aí, pô. Tem que ir tomando uns tapa na orelha. Ó. Vai. Vai. Você acredita, né? Hoje eu fui que nem com o passante. Aqui, ó. O quê? Chama. 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 Aí, pô. Chama o quê? Chama, adeus. Chama. Chama. Toma. Vai, vai. Vai. Essa veio e a sua se vai ficar. Não, pai. Você tem que segurar só. O que foi? Ó, então, eu ia vencer. Você apertou o botão aqui, seu cabeçudo. Vai, roubo. Vai, pera. Eu te curra. Vai, roubo. Passa. Vem comigo, rapaz. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Velho, ó. Meu viciário te julga. Coitado, por quê? Vem comigo. Bobeira. Pode ser do mal. Acabou o tempo. Ela não vai vencer. Não, não vai vencer sim. Puts, não conseguiu. Aí, ó. Ih, você tá ali. Tamo lá, tamo lá. Você tá do lado do jacaré. Tem que mudar essa roupa aí esquisita. Ah, tá. Roupa da mangueira. Roupa do quê? A mangueira. A escola de samba é a mangueira. O quê? Verde e rosa. Tá bom, então. O que vai fazer? É a primeira vez. Não, é a segunda vez, né? Que você vence, né? Porque na primeira vez que você jogou, ele venceu, gente. É o primeiro, rapaz. É a escola de samba. Meu pai, você vai na escola de samba. Tá, 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 tá. Tô, tê, 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 tê. Todo mundo cantando e o ele... Nossa, que mundo é esse que a gente tá soltando? Você morre se for apertado. Não parte tempo, pai. Mesmo quando a gente vai lá do outro lado do treco, você vai. Vai na fé esse jogo. Aí você falou vai, vai eu fui. Vai na fé. Se você tiver fé. Você é da equipe adversário? O que as pessoas estão fazendo, pai? Estão mais perdidos que cegos tiroteiros. Elas estão indo pra lá, você não quer pra ir pra lá. Carro. Chama. Chama. Chama, meu. Ué, por que ele não segurou? Ah, não é aqui, né? Ou segurar, é no gatilho, né? Não, não é não. Qual é, então? Ah, porque se deitar redondo ou você não foi na mina certa. Vai nesse que eu não se perdi. Ai, 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 ó. Coroinha. O coroinha é bom, né, pai? Esse treco de coroinha. Não, pai, você chega no final. Aí, ó. Ah, você foi. Chama eu, rapaz. Chama? A doce é dele. Eu ganhei. Não, peraí. Não, peraí. Ah, não, fui terceiro. Foi terceiro. Mas se você tivesse que ganhar a minha primeira, você ia fazer com a nossa dancinha, né? Que você cai lá no banho. Alô, o jacarezinho tava perdido. Nossa, que porrada. Toma, toma, toma. Ops. O que é o que é esse mês? Esse não tem tempo? Tem. Tem tempo. Ah, não? Eu vou perder. São 14. Ah, vai acabar o tempo. Esse daí vai perder. Olha o chapolim colorado. Eu quero aquele ali, hein? Eu quero aquela roupa ali, hein? Ah, vou ter pra você, tá? Chapolim colorado. Ô, lardão. Já era, hein, meu? Zedou pro seu lado, hein? Vai acabar o tempo na cara dele. Zedou pro seu lado, hein? Zedou pro seu lado, hein? Zedou pro seu lado. Zedou pro cara. Foi eliminado. Agora ele vai ficar no modo espectador. Vai ficar vigiando os outros. Tamo lá, tamo lá. Oito classificados, hein? Primeira vez que o meu pai vence tantas vezes. Já fez várias vezes, pai, agora. Mas é, mas eu não perdi ainda? Tô certo, né? Perdi ou passar, então? Tá. Nossa, olha que legal. Isso daí vai desaparecer. Vamos ver o que vai fazer. Você tente não quebrar o gelo e não caia a pista. Ih, que loucura essa aí. Cuidado com as bolas de neve, tá, pai? É, então. Ah, pai, empurra as pessoas, pai. Usou o botão de cheirar no planta mais uma e nelas. Então elas vão sair macetadas. Tá quebrando o gelo. Não pisa no gelo, pai. Que essas coisas azul. Deixe, vai ser eliminado. É fácil, não? É só ficar no grão, mano. Nossa! Uma pessoa. Você pisa no gelo, pai. Você pode pisar no gelo, só que você tem que pisar bem rápido. Yes! O Itália se espreveu. Aí! Aí, poxa, amanheu. Eu não ganhei o vencer. Agora vai aparecer a serinha. Ó, ó. Só tanto pra trás. Tão, tão, tão. Tão, tão. Olha lá, rapaz, ó. Vamos ver se você vai ganhar aquela animação de... Macaquiche. Que legal. Muda esses trecos. Esse homem fica voando. É o outro animação. Você tá lá em cima de um pocho, daí você vê barulho, você vai lá e cai embaixo. Você vai ganhar uma coroinha, é isso? É, equipe. Nossa, assim que porra! Quanta equipa! Ó. Agora você ganha uma coroinha. Que legal. Vai lá, pega no treco, pra você pegar aquelas roupas que você ganhou, ó. Não, mano, tu deu de vogada, é, de gravata. Não, pega aquela roupa lá, ó. Vai lá, joga o seu querido, né? Vamos ver, cadê aquela calcinha nova que eu ganhei. Deixa eu ver que roupa eu vou querer. Deixa eu ver que roupa eu vou querer. Aparecida aqui, ó. Tá bom, vamos lá. Vamos aqui no de equipe. Ai, vamos ver. Sabe o que é a resposta disso, pai? Dos bracinhos dele ter esse defeito? É. Porque eles cortaram a unha. É. Por isso que os dedinhos dele ficaram tão pequenininhos. Porque ele com a unha deles parece que ele fica com o dedo gigante, ó. Igual aquele ali. Que tá ali na frente. Peraí. Eu estou entrando dentro do olho daquele carinha. Não sei, tá. Tá vindo um monte. Ah, tô eu. Olha aí. Ó, ó, gente. Tô, eu sou advogado. Sou advogado. E burla. Burla. Vou fazer burla. Eu tenho que fingir que eu vou pra fora, só que não. Ah, eu não consigo fazer. Não. Não pulou o papete? Eu não consegui fazer burla. Ó. Quem tá com aqueles negócios... Aquelas cabecinhas de estambulgais... São meus amigos. Não cai. Não dá pra enxergar nada. Por isso que eu vou deixar a câmera assim. Lógico, pai. Eu vou ficar mexendo a câmera. Tá. 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 Ah, eu não consegui agarrar. Esse boneco... Conseguiu. Você não pula pra frente. Lembra? Não. E fim do round. Eu passei. Viu? Ah, por causa da sua equipe. Me segue. Então vai. Me chegue. Salve pela equipe, hein. Obrigado, galera. Um salve aí pra minha equipe. Vamos lá, equipe. Vamos no samba. Ih, é o que é o papel que ele fazia. É, o do samba. Eu acho que eu vou vencer. Ah, eu já venci várias vezes. Não venci nenhuma vez, rapaz. Não tirou de grafé. Pô, eu já venci. Você nem tava jogando comigo. Pai, tem um dia que você tá lá no trabalho. Eu tô jogando também. Eu não sei se eu vou vencer ou não. Ah, oi, amigo. Olha o meu amigo. Ele tá muito flechado. Ele tá muito flechado na cara. Tem um amigo lá do outro lado meu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos, amigo. Tô esperando o quê? Tem um cara ali que tá esperando o quê? Vai, vai, vai. Sai, sai. Desforçada na cara. Olha o chapéu da bruxa. Sério? Não tem ninguém ali com o chapéu da bruxa. Cruz que lenta. Oi? Vem pra cá. Sou inteligente. Faço burro, mano. Faço burro. Faço burro, burro. Burro é difícil de fazer. Gente, vai pra esse canto. Vai pra canto. Passou no vento. Ai, solta. Solta. Eu não quero ir com essas pessoas malvadas aí. Vai, 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 vai. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo. Vai, 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 vai. Não, sobe, sobe, sobe. Sobe e depois pulo. Aqui? É. Sobe. Não. Cruz credo. Cruz subindo. Eu vou fazer isso aqui, ó. É. Sobe pro lugar mais alto. Agora eu vou lá e inclina. Olha lá, agora pôs dos lados. Por lá, cara. Eu posso fazer burla. Nossa. Vem pra cá, cara. Me ajuda. Isso. Quer saber? Me ajuda, gente. Você não muda a rota, filho. E pra aquele outro lado? Mas no lugar. Aquele outro lado é ruim, ó. Não dá nem por aí, mas é. Agora aí, ó. Tá bom. Tem uma pessoa da minha equipe. Ali no canto. Chegou. Pra que sorte? Vai, vai, vai. Vou vencer. Vou vencer. Não, não, não. Vou lá pra frente, meu filho. Ah, olha o que eu fiz, meu Deus. Olha, eu agarrei no treco. Ui, ui. Ah, eu tô quase chegando. Meu Deus. Não. Não vem, sim. Não é hoje. Não é hoje. Acabando o tempo. Ah, fui no halt. Vem, sim. Perdeu. Vai, papai. Meio que morreu. Não, caiu. Lindo na frente, não me entendi. Aí agora tem que sair, né? É. Porque senão você vai ficar me mandando um espectador. Espectador nada. Sai fora. Tem que ficar olhando as pessoas. Ah, portinha. Que legal. Ah, que legal. Gente, aí não deu pra falar. Se você quiser muda, eu te pôr coisa. Sim. Então, a gente bota. Eu vou no dia quinto, meu filho. Quero pôr preto e amarelo. Ou azul. Ah, tem uma cor de picolá. Azul e amarelo. Tem até um picolá lá. Sabia? Cor de picolá. Eu que comecei quando eu venho em socorro. Olha lá, ó. Partida encontrada com 40 jujubas. Gente, quanta vez que conheci com o picolá? Ah, equipe? Não, mas cadê aquele lá? Solo tranquilo. Olha que legal. Solo se quem puder. Vai, vai, vai. Meu pai consegue. Vai, o solo tranquilo? Não, vai lá. Vai, vai. Pai, vai e sobe se você quiser poder. Você consegue, pai. Eu tô nervoso. Meu pai eterno. Vai dar certo. Vai dar certo. Nossa, tem duas pessoas comigo aí, ó. Uma pessoa de gatinho. Esse menino joga. Não deixa as pessoas te empurrar, pai. Te empurrou. Viu, empurrou isso? Sou bom, sim. Quando acabar a sua paciência, você vai empurrá-las, né? Né? Né, pai? Quando acabar a sua paciência, eu vou inventar ali no canto. Paciência. Zero mil. Obrigado pela ajuda. Eles querem empurrar ou vão ser tudo certo. É, foi a sua equipe que te empurrou. Não parte tempo, pai. Explora no mundo. Quando eu for ser o servidor... Olha ali! Você é dando soco? 28 pontos! Eu acho que era o que eu precisava daquele sapatinho, pai. Vem comigo, rapaz. Olha lá, ele é da sua equipe. Olha, você tá perdidão nas ideias, ó. Não sabe nem o que tá fazendo, ó. Ele sabe sim, pai. Olha o que ele fez. Ele esperou o treco aqui, aí. Aí, ó, viu? Perdeu. Mas aí... Eu passei, rapaz. Aqui. Olha lá, você. Chama. Chama. Anelge. Ou eu quero o óculos daquele cara. O cara tá de... Óculos, gente. Eu quero. Eu gosto. Você vai no Pula na Fulô. Pula na Fulô. Pula na Fulô. Ah, esse mapa é muito fácil. Mas fácil não. Sobe nada. É tipo um trampolim. Você tem que pular os trecos. É Pula na Fulô. Mas tem que pular esses trecos aí. Esses... Essas coisas no mar. Vitória Regia. E, ó. Tem água em volta delas. Caraca, Vitória Regia pra arrebentar. É, se tem... E se você pisar nela, você pula. Você viu? É um jeito fácil. E não ir andando. Andando é mais fácil. Zedo. Eu torço pra você, se você... Negócio. A cara dele. Para de perder. Tem que ter isso. Yes. Yeah. 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 Good job. Good job. Rapaz, você tá perdendo o tempo aí. Molhado. Vambora, vambora. Molhado? Vambora. Saiu molhado? Vambora. Saiu molhado. Olha. Olha, eu quero de amor. Graças. Você viu? Eu vi. Tô vindo a pau lado. Ó. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Pau ali, Pau. Pau. Pula na... Ai, pai, você é muito leio. Pau, mangueira que... Vai perder. Perdei. Eu perdi. Você é do? Ué, deixa eu comer esse parcheio pra você. Eu morri já? Não. É bom. Não. Só que eu perdi. O carinha bateu aí, velho. Não, eu perdi do seu amigo. Só bateu ali de sorvete de chocolate. Não, eu perdi. Ele morreu. Você viu? Ele é do parcheio. O que é que eu perdi? Ai. Ai, meu pé vai conseguir, ó. Não cai, pai. Ele ficou muito leio. Ué? Esse é muito ruim de pé. Você não olha pra... Não, não. Vamos começar. Tá difícil. Não é, amor. Eu não vou. Eu não vou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos finalizar esse vídeo e depois a gente... Aí a gente põe outro. Você sabe que as pessoas estão ouvindo. Beleza, galerinha? Tchau, tchau. E esse é o nosso vídeo de Estambulgais. Estambulgais!